Fala galera, tudo bem com vocês? Leandro da Concept e onde é que eu tô? Tô aqui no trem de Orla Onde vai ter a nova loja da Concept, Concept Inline, como vocês já sabem E hoje eu tô aqui um pouco pra mostrar a loja pra vocês e também falar sobre a questão do acesso de rolê aqui dentro do mall Beleza? Então assim galera, pra deixar todo mundo ciente, a gente precisa da colaboração de vocês Será possível transitar aqui dentro de roller pra acesso à loja e tudo mais, beleza? Mas o trânsito tem que ser assim como eu tô fazendo Tem que ser em ritmo de quem tá caminhando, beleza? Não dá pra usar o trend como pista de patinação nem nada Então entrando o trend, devagarinho, ó, no passinho, tá eu e aqui a Pri Não precisa andar mais rápido do que isso aqui dentro, beleza? Se andar mais rápido do que isso, aí a segurança vai falar e vai ter problema de repente pra loja E pode acabar a gente perdendo essa parceria deles de deixar entrar aqui patinando, ok? Então eu tô aqui agora no acesso da Ipiranga Então lá atrás tem o Praia de Belas, pra esse lado aqui tem a nossa orla, né? Com a pista ali, então aqui tem o acesso à loja também Agora, dito isso, vamos dar um pulinho ali na loja pra ver como é que tá ficando Bora lá Então galera, a loja vai ser aqui do lado da Baby Games Beleza? Ali no outro lado tem a Pedalegre E chega aí, pode entrar Vamos lá Aqui então, o piso já tá colocado Ar-condicionado Olha que show, que louco que ficou Esse nosso, esse nosso, como é que chama isso aqui, Pri? Iluminação Ah, iluminação Olha que show como é que ficou a iluminação Essa parede aqui também ficou top pra caramba E essa parede aqui, que vocês devem estar pensando Nossa, cadê a pintura e tal? Essa parede é assim mesmo Nessa parede vão os painéis E eu vou mostrar o resultado pra vocês depois Beleza? Já com os painéis colocados aqui Essa parede é o fundo onde vai ter o balcão Já tem o nosso logo ali Depois falta o logo da fachada Ainda como vocês viram, ainda tá sem logo E tem essa linha ali nos fundos Onde o nosso brother tá trabalhando ali Da elétrica Que vai ser uma Vai ser o estoque, né? O estoque da loja Também vai ter ali um micro-ondas Uma cafeteira Que a galera gosta, né? De tomar um cafezinho Ahm Deixa eu ver o que mais Acho que a princípio é isso aí, galera Depois eu volto aí pra mostrar pra vocês Com os móveis, com a instalação Um pouco da instalação dos móveis Como vai ser E é isso aí, valeu Falou, é nóis